Oi, eu sou a Moon, o lance é o seguinte, eu adoro jogar terror aqui nesse canal, eu jogo vários jogos de terror, me assusto de várias formas, é muito gostoso, muito maravilhoso, eu adoro e você adora. Ela vai te pegar. Ela vai mesmo! Tô te vendo, tô te vendo, qual coisa te avisa? Tô na minha visão! Tô na minha visão! Nossa, não vi. E eu achei um jogo de terror peculiar, sobre uma pessoa que perde cinco picaretas numa caverna e quando retorna para buscá-la, um monstro está esperando. Será que a gente vai conseguir pegar nossas picaretas e fugir dessa caverna sem que o moço nos pegue? Confira neste episódio, vamos! Sonho, temos que entrar na caverna! Socorro! Será que é que a gente esqueceu? Ai, eu tô ficando maluco! Ai! Eu não vou, eu vou voltar. Tchau! Não pode, Sonho, venha comigo para a caverna. Sabe por quê? Nós esquecemos a nossa picareta favorita nessa caverna. Ei, venha pra cá. Cadê? Pra cá, venha pra cá. Eu não sei voltar. Você tá aí, venha pra cá! Eu tô tentando, eu não sei, mas onde foi que eu tô apontado. É só eu! Eu não consegui! Eu vou te buscar. Me lasquei, me perdi. Eu tô aqui. Eu tô muito perdido. Ai! Eu tô aqui de novo. Cachorro, fica aí, cachorro fofinho. Você me chamou do quê? Não! Ah, tá, eu estava falando com o cachorro. O cachorro que tá aqui. Que susto. Olha os morcegos levando ele! Deixa o morcego! O morcego que tá levando o cachorro aí. Bora! Vambora daqui, vamos entrar nesse buraco aqui pra poder... Ai, eu escurequei! Alá, que eu tá ali. Tem alguém aqui? Ou de casa? Alô! 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 Olha só, e lembrando, a gente só veio recuperar nossas cinco picaretas... Era cinco? Cinco picaretas perdidas, que são muito preciosas para nós. Eu vejo... Todas elas eram minhas. Tem um terremoto. Eu escutei, ó, caindo, velho. Eu queria ver esse parkour que você tá vendo. Você não tem olhos que eu tenho. Por que parece que esse greve tá derretendo, velho? Calma aí, eu tô chegando. Vem ver o greve tombado aqui, sonho. Meu Deus, mas eu não sei fazer um pulo simples. Por favor, faça. Opa, consegui. Olha aqui o greve tombado. Vixe Maria, tá cansado, velho. Tá cansado, velho. Tá cansado. O que é isso tudo? Meu Deus do céu, eu não tava esperando. Sonho, eu quero você, você caiu do parkourou. Ai, eu caí também. Não, sério, tem nada pior do que uma pessoa que atrapalha os outros do parkour, porque esse demônio vai se ver comigo. Agora que eu tô vendo que essa mina é a sombra. Tô querendo que a terror, sonho. O quê? É, a gente tá jogando mapa de terror. Uma picareta. Não. Nossa, uma picareta. Eu achei uma picareta aqui, é uma das, pelo risco. Eu também tô aí em cima com você, calma. Consegui uma picareta de ouro, que é uma das que a gente perdeu. Nossa, eu fiquei muito bom nisso mesmo. Faltam quatro? Nossa, sim. Meu Deus do céu, vai ter... Puta, gorila. Vai ficar muito legal aí, sim. Vai, meu Deus do céu. Calma comigo. Oito mil anos depois... Não existe essa fala. Existe, desiste. Olha isso, gente. Bom, encontrei uma picareta das quatro, pelo visto. Mas... Tá. Tem barulho que fez? Faltam sete, então. Respeitando algo rangendo. Tô. Por que tem algo rangendo aqui, velho? Às vezes, eu sou só uma madeira velha. Ai, eu não gosto de madeiras velhas. Sério. Achei outra picareta. Ai! Ai, meu Deus do céu. O demônio! O demônio, o demônio! O demônio, as caras de passas, como é que foi, gente? É, fãs de passas, como é que foi, gente? Ui, 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 ui. Eu não quero morrer, hoje não. Ai. Você caiu no buraco? Eu caí. Que delícia, olha só onde a gente caiu. Tem uma picareta ali em cima, das que a gente quer. Cadê? Vamos ver. Perdemos as outras, será? Cadê a picareta? Ali em cima, meu mano. Ai, ai! Desculpa. O demônio jogou a gente aqui embaixo, foi embora, velho. Acho que a gente caiu aqui embaixo. O demônio! De novo não. Eu sou um ouro muito fofo. Já sou eu! Mano, eu tô ficando com o demônio. Tá tudo bem. Eu lhe arrasto comigo. Tem outra picareta ali. Peraí, a de diamante é a última? A gente já seguiu na ordem? Não sei. Eu peguei ouro, ferro, diamante. Né, de erite. Shield! Por que tem um escudo aqui? Pra desprotegir do monstro. Oh lá lá. Eu tenho medo, eu tenho um redstone aqui só. Uma pedaço de maçã. O que é isso? É um slime? Ih, o diabo tá aqui, ó. Vai lá olhar ele. É... Boa tarde, seu diabo. Minha amiga me empurra aqui embaixo, se você puder me apontar na direção da saída. Porque meio que me sabotaram aqui. Mas eu sei que o senhor é gente boa, você não fará nada comigo. Tá fazendo um papo com ele, velho. Eu vou me retirar aqui e você fica aí de boa, tá bom? Ei, pega a picareta de diamante. Ai, você que me bateu? Nossa, eu tava batendo um papo super civilizado com ele. Não acredito que ele fez isso. Meu Deus, ele é muito feio. É, você podia... Eu vou lá. Tá, vai. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de nada. Peguei minha picareta de diamante. É de ouro, é de diamante. Portão está aberto. Para de bater, o demônio não tá nem mais aqui. Cadê o demônio? Pois é, ele morreu. Meu Deus, curado, maratriz, você tá vindo. Ó, velho. Olha lá que eu paro. Faz um parkour simples. Para com isso. Véi, sério, você tá passando o limite. Você tá passando o limite. Tá tentando me bater. Nada a ver. Bom, a gente tem a picareta, agora é só a gente meter o pé daqui. E não cair nesse buraco, né? Já, cara. Como é que a gente pula sem cair nesse buraco? Assim, ó. Você caiu, velho. É que tem um negócio na minha cabeça. Agora eu já vou pela escada. Não dá. A escada é curta. Nossa, mas tudo dói, parece. Nossa, mas tá tão escuro. Aqui, ó. Tem outra escada aqui. Tá, fechada. Bora. O barulho foi esse, velho. Socorro. Eu tenho medo. Menos uma picareta de diamante. Eu só fui, eu só fui, eu tenho medo. Que barulho é esse? A gente tá devagarzinho. Para ele não ouvir a gente. Ai, ele viu a gente. Ai, eu me caguei, velho. Ele apareceu na minha frente muito rápido. Eu não enxergo mais nada depois disso. Tá um breu. Ele furou meus olhos. Ela nunca mais temia. E me deixou dormindo. Tamo preso. Tamo na cela. Dez. Dez segundos pra sair da caverna. Nove. Oito. Dois. Meu Deus, a gente tá lascado. Vamos morrer. Maré. Vamos morrer. Nossa, o tempo tá contado. A gente vai morrer. Morro. Oito. Vem, a saída tá ali na frente, mano. Eu não consigo sair daqui desse breu. E agora? Vamos morrer, é o fim. Diga só as últimas palavras, sonho. Sopa de letra. Eu gosto de sopa de letra. Pois é. Eu nunca mais vou tomar uma. Você tá me batendo ainda nos meus últimos momentos. Será que era pra ter alguma coisa aqui? Pra conseguir. Três. Bem vermelhinho. A gente vai morrer. Dois. Bem vermelhinho. Esses são os dez segundos mais longos da minha vida, sério. Pois é, eu sento uma tortura, enfim. Ai. Morremos. Bora, me dá a mão. Ai, eu tô com medo. Acabou o tempo. O que vai acontecer agora? Pode ser nada. A gente tá vivo. Morremos, não. A gente também. Tá confuso agora. Ah! Peraí, ele me corre! Ele deu a saída! Pra onde? Ah, mas ele tá parado. Vai lá, então. Tá bom. Oi, amigão. Se você... Ai, 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 ai. Achei a saída. É pra cá. É pra cá. O sonho tá lidando com ele. O sonho tá lidando com ele. O sonho tá lidando com ele. Foi o sonho da caverna! Fim dos tombos. Acabou? A gente fugiu dele? É o fim? Otário. Estamos bem? Ou foi tudo um sonho? Pode ter sido tudo um sonho. Não, acho que não. Me belisca, vai ver se eu tô sonhando. Eu vou beliscar nunca. Eu vou te beliscar, então vem aqui. Para! E assim a jornada de Som Som e KK chega ao fim. Nós coletamos as cinco picaretas e não morremos para o bicho. Só algumas vezes. Então deixa o like. Se você curtiu, comenta aqui embaixo se achou. Sei que foi uma história curtinha, mas eu espero que tenha tirado o sorriso do seu rosto. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau!